Olá, meu nome é Glauco Cavalcanti, sou sócio fundador da GC5 e quero lhe desejar as boas-vindas. A GC5 é uma empresa especializada em negociação e gestão de conflitos que, através dos seus consultores, traz o estado da arte do conhecimento. Oferecemos palestras, workshops, treinamentos e consultoria nos formatos online e presencial. Nosso objetivo é capacitar você na arte e ciência da negociação. Mas nossa proposta de valor não termina por aqui. Em colaboração com a Harvard Law School, oferecemos educação executiva no Brasil e nos Estados Unidos com certificação da própria universidade. No Brasil, somos representantes oficiais do POM Global. O primeiro programa de educação executiva oferecido pela Harvard Law School no país. A GC5 é uma empresa que oferece soluções integradas para que você desenvolva, em nível avançado, habilidades e competências na área de negociação. Conheça melhor nossas soluções e, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto